E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcio Bom, canal Marcio Bom. Vou mostrar para vocês aqui como a gente faz aqui a programação da caixinha do Zenzi 1. Bom, vocês vão ter que utilizar então o cabo na remap EB7 ou EB07, tá? Vou focalizar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, esse aqui, vamos colocar bem perto aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar bem perto aqui, para vocês verem. Esse aqui, fio laranja, esse daqui, fio marrom, esse daqui é o fio... Vamos lá, porque a câmera está dando uma de focada aqui. Esse daqui é o fio... Vermelho, que vai nesse ponto aqui, ó. Tá? Esse daqui é o fio marrom. E esse aqui é o fio laranja. Né? E aqui o fio amarelo, tá? São os pontos aí para fazer a... A caixinha... Duzentos e une. Tá? Então são os pontos de ligação. E agora a gente vai partir... Para a máquina. Agora, a gente vai partir para a máquina. Tá? Conectado aqui o... Conector EB7 na máquina. Então a gente vai... Fabricante. Né? Deixa eu desligar um pouco essa luz aqui. Vamos ver se... Se melhora aí. Vai melhorar um pouquinho mais. Fiat. Né? Vamos selecionar aqui Fiat. Posso colocar aqui... Selecionar Fiorino, por exemplo. Imobilizador. 2010, 2013. Fiat Code 2. Caixinha 201. Qual que é? Lá. Usar adaptador EB7. Já tá. Precisador da caixinha 201. MC9S08-DZ32. Enter. Se eu quiser... Fazer a leitura de senha. Eu clico. Ler a senha. Né? Ela tá... Executando, né? Tá fazendo a... A leitura, né? Do arquivo do processador. Vou terminar aqui. Ela já vai falar pra gente aqui... Qual que é a senha. Aguardar um pouquinho aí, tá bom? Que aí, aí... Temos que esperar... Procedimento da máquina. Tá? 83%, 85%, 90%, 95%, 98%. Olha lá. Senha lida. 25563. Essa senha que foi lida. Agora eu vou colocar aqui, ó. Programação de chaves. Primeiro eu vou fazer o quê? É... Preparação. Né? Então, pré-codificar o chip. Enter. Verifica o posicionamento manual. Enter. Solta os fios de acordo com o manual. Enter. Então, a gente tem que esperar... Ler de novo. Tá? Então, a máquina vai fazer a leitura... Do arquivo. Vamos esperar aí. 50%. Né? Aguarde. 50%. 70%. Olha lá. Ensina o clone car. Então, eu vou tirar aqui o cabo EB7. Aí eu vou conectar aqui o clone car. Tá? Colocar aqui a chave com o T42 aqui. E aí eu vou clicar Enter. Programando. Transmonde é gravado com sucesso. Ele já faz gerar outra cópia? Não. Então, eu fiz a preparação. Tá? Agora a gente vai fazer a apresentação. Tá? Todas as chaves do veículo serão apagadas. Caso deseja... É... Né? Todas as chaves do veículo serão apagadas. Caso deseja... Vamos voltar. Pera aí. Que a máquina vai... Caso deseja representá-las, é necessário tê-las. Tá? Então, eu vou colocar Enter. Quantas chaves eu quero apresentar? Uma. Enter. Tá? Insira o número 1. Insira o Transmonde no clone car. Enter. Então, o chip já tá no clone car. Ele tá além do chip. Demora um pouquinho, normal. Ó. Que é o serial do chip. Tá? Do chip D48, que é o T42. E289D82A. Então, serial do chip. Enter. Agora, eu tenho que tirar o clone car e conectar de novo o EB7. Enter. E agora ele vai fazer a programação. Né? Que que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai... Ele lê o serial do chip. Né? E agora ele está gravando o serial do chip no arquivo da caixinha. Tá? Então, temos que esperar até ele fazer essa conclusão aí. Tá bom? Então, esse é o procedimento aí pra gente poder fazer a programação da caixinha cinza da Fiat do Zenzy 1. Tá? Lembrando bem, né? Que não dá pra fazer essa caixinha, né? Na máquina Zed Bull e nem no programador UPA. Tá bom? Não tem como aí fazer com UPA. Né? Chinês. Né? O UPA original você consegue fazer a leitura do arquivo. Mas pra preparar e apresentar o chip, não tem como fazer na Zed Bull. Tá? Então, por isso que eu estou nesse caso aqui demonstrando como que se faz aqui na... Na Remap 3 ou no Scanicar 3 aqui. Tá? Que é... Máquina da ScanTech. Tá? Então, vamos terminar aqui. Tá quase terminando. Olha lá. Apresentação. Ok. Tá? Já tá pronto aí. Já tá programado o chip que tá aqui dentro. Né? Que é um T42. Então, já tá programado o T42 já pra caixinha. Tá? Agora, só a gente pegar, soltar o fiozinho. Né? Montar de novo na caixa plástica dela. Né? Nessa caixa plástica aqui. E já tá pronto aí a programação de chave. Tá? Então, eu vou acender aqui agora pra eu poder tirar os fiozinhos aqui. Isso aí vocês vão seguir tudo o manual. Tá? Manual da carga. Pra poder fazer esse procedimento. Tá bom, pessoal? Então, sempre é muito importante. Está lendo o manual, tá? De manuseio das cargas. Pronto. Tirei aqui o fio que tava... Os fios que estavam soldados, né? E agora eu já posso montar a caixinha de novo. Então, vamos lá. Sempre verificando aqui, ó. Tem um pino aqui, um pino aqui. Então, verificando pino com pino. Aí eu venho com ela, tá? Vocês podem notar, né? Pra quem não sabe ainda, olha o tamanho do processador da caixinha 201. Comparando com o processador da 732, da 928, tá? Então, essa daqui é uma outra caixinha. Então, venho aqui com a parte de cima. Pronto. Já montei, tá? Já tá o chip programado. É isso aí. Esse é o processo de programação da caixinha Zenzi 1 Code 2 da Fiat. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Dá o seu like, dá o seu joinha aí. Tá bom? É isso aí. Março Bom, canal Março Bom. Um abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri